E aí pessoal, hoje eu tô aqui pra falar com os músicos de plantão que tem aí nesse meu YouTube que é um documentário do Credence muito legal, muito show, super aclamado pela crítica que fala ali sobre um show incrível que ele fez lá no... acho que é Albert Hall? Não lembro direito agora, mas é lá na Inglaterra, num teatro que só os maiores dos maiores tocaram e eles daí liberaram esse documentário com cenas muito legais, assim, deles que eu nunca tinha assistido e falando que eles eram comparados aos Beatles, eu não sabia que eles eram tão famosos assim fizeram muitas e muitas turnês, ficaram muito tempo juntos e tocaram nesse mega teatro e pela primeira vez esses vídeos estão disponíveis lá nesse documentário da Netflix Ele tem mais ou menos uma hora e meia e conta ali um pouco da banda e mostra a eles Ah, achei muito legal, mostra todas as músicas também Então aproveitem pra assistir